Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Passo aqui para deixar uma canção para apacientar os nossos corações. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser puro, ser limpo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Obrigada Senhor, obrigada por tudo. Obrigada pela vida, obrigada pela luz, obrigada pela paz. Obrigada Senhor, por existir em nossas vidas. Fiquem com Jesus e graças ao Senhor Jesus. 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 Amém.